Música Governador Carlos Brandão acaba de atentar aqui no auditório número 1 Aqui do nosso querido Amato Sebrae Já conversamos com todas as autoridades Nacionais, as instituições Da casa, expo indústria Acontece, tem que acontecer Tudo de bom é no governo de Carlos Brandão Tudo de bom está acontecendo no governo de Carlos Brandão É essa a história E ele chega aqui, o povo já Cumprimentando aqui o presidente Da Fiema, e a gente pergunta O que que o governador Carlos Brandão O que que você prevê Quatro dias de expo indústria aqui O que que tem assim de forte No seu coração, diante da grandeza Como disse o doutor Zé Reinaldo Dos projetos que adviram para o Maranhão Fala para a gente, com vontade e com fervor Eu queria parabenizar a organização Da expo indústria Na pessoa do Edilson Maldês O presidente da Fiema Que todo ano faz essa feira A maior feira do norte e nordeste E eu faço questão de estar presente Porque aqui a gente conhece inovações Tecnologias novas E a exposição de produtos De empresas Nossas empresas maranhenses Que a gente precisa valorizar E lógico, a gente é um momento também Para comercialização Na exposição Portanto, eu acho que é um momento Muito proveitoso para o Maranhão E destacar que o Maranhão Está de portas abertas Para os pequenos, médios e grandes empresários O Maranhão está vivendo um momento Mesmo com as dificuldades financeiras Que nós estamos passando pelo país O Maranhão está se reinventando Atravendo investimento Trazendo empresas Há um clima muito saudável No sentido de atrair investimento Para o nosso estado Amanhã mesmo estou recebendo O presidente Alckmin Já veio pela segunda vez Aqui no Maranhão Vamos fazer um grande evento Com a Lumar Eu logo que assumiu Antes de mesmo de assumir o governo Eu estive lá em São Paulo Com o presidente da UCUA O doutor Otávio E disse para eles Olha, o Maranhão Eu vou assumir o governo O Maranhão está de portas abertas Eu preciso ampliar o investimento Da Lumar E ele prontamente Aceitou esse desafio Ano passado foram investidos Um bilhão de reais Esse ano de 2023 Já foram mais de um bilhão de reais E 24 será mais um bilhão Então, um novo desafio Nesses dois anos 22 e 23 Geraram aí cerca de 5.500 novos postos de trabalho Empregos qualificados Onde o nosso estado Junto com a Federação das Indústrias Tem a preocupação De qualificar as pessoas Para a gente não perder Essa mão de obra O Maranhão não pode ficar fora Desses projetos E tanto é que O percentual é de 92% Desses 5.500 novos postos de trabalho São maranhenses Então a gente fica muito feliz Porque a gente está gerando oportunidade Tem outros projetos Que a gente está trazendo aqui Para o Maranhão Recentemente O presidente Alcom Esteve lá em Balsas Trouxe a maior indústria De etanol de milho Ou seja, transformar o milho Em álcool Óleo de cozinha Ração para animal E energia Foi um lançamento Espetacular E o presidente Alcom E o presidente Alcom Foi parceiro Nesse projeto Ele que nos ajudou A trazer essa indústria Que vai processar Um milhão de toneladas De milho Para gerar milhares De empregos E fomentar a cadeia Da proteína animal Porque daí Com a ração Até se por dois anos A concessão Renovou Antes mesmo de vencer Por mais 25 anos Isso significa dizer Que os empresários Têm uma segurança De que possam investir Porque o empresário Não quer investir Se ele não tiver segurança Com a renovação Da concessão Nós teremos aí 4 bilhões de reais Que serão investidos Por os empresários Que trabalham no porto Na realidade A gestão do porto É feita pela EMAP Empresa Maranhense De Administração Portuária Mas é apenas a gestão Todos os empreendimentos Do entorno São de empresários Que trabalham Para importar Exportar Como combustível Festilizante Celulose Grãos O milho A soja E o que a gente Tem conversado Acabamos de ganhar O prêmio Para o melhor porto Do Brasil É que outros empresários Querem vir para cá Porque sentem Que aqui a gestão Está muito bem Organizada E por isso Querem se instalar E no porto Está aqui Para gerar mais emprego De forma que Nós vamos anunciar Outros empreendimentos Ainda esse ano Nós estamos totalizando Cerca de 15 mil Novos empregos Lancei recentemente O programa Trabalho Jovem São 2.500 empregos Onde a gente Envolve o jovem Tanto na iniciativa Pública Como privada O governo paga Uma bolsa De mil reais Para dar oportunidade O jovem Que sai do ensino médio Trabalhar No comércio Seja no supermercado Numa loja Enfim São 1.500 E mil No poder público Para que eles possam Adquirir uma experiência E aí ganhar a vida Depois no mercado de trabalho Uma preocupação Muito grande Nossa também É no que diz respeito A qualificação profissional Porque a gente tem Essa preocupação Uma parceria grande Que a gente tem Com o sistema S Com os IEMAS Com os IFEA Com as universidades estaduais E federais De forma que eu acho Que o Maranhão Está no caminho certo O Brasil já viu Que o Maranhão É uma grande oportunidade De investimentos E cabe a nós Tratar bem os empresários Dar oportunidade Dar segurança jurídica E política Portanto estou muito feliz Que estamos encerrando O ano Com boas novidades Hoje entregamos Anunciamos o edital Para a entrega De 3 mil carrinhos Do My Renda Que vai garantir Aquele emprego informal É uma pequena empresa Carrinhos para vender Refrigerantes Cerveja Batata frita Enfim A própria água mineral Que a gente Fomenta muito isso Nos períodos de eventos Você sabe que a gente Fez o maior São João do mundo A gente fez um grande carnaval Está chegando agora O Natal iluminado Isso tudo é uma oportunidade Para pequenos empresários Que não tem uma atividade De renda Ter aí Com 3 mil novos carrinhos 3 mil novos empregos Então a gente está Fomentando de todas as formas E isso só se dá Porque a gente tem A parceria com a iniciativa privada Nós temos A excelente relação Com a iniciativa privada Esses 3 mil carrinhos É uma parceria com a Suzana Com o Matheus E com a construtora Certa Gomes Sodré E vamos ampliar mais Essa parceria Porque eu vejo Que as empresas Querem ajudar Querem dar oportunidades Maranhenses Secretário José Reinaldo Carneiro Tavares Está presente aqui E garante a presença Do senador De todos os políticos Deputados federais Que vão estar presentes Daqui a pouco Nessa união Dessa expo indústria Que está Badalada no Maranhão E no Brasil E no mundo Porque hoje Nós vivemos No mundo da internet Mas o doutor José Reinaldo Que já foi governador Do Maranhão Já tem uma experiência Muito grande Dirige a semapa Do governo O Carlos Brandão Vai dar uma opinião Sobre estes quatro dias E o tamanho E a grandeza Desse acontecimento Desse evento José Reinaldo O que você prevê Que vai acontecer Daqui para frente Olha Eu acho que o estado Do Maranhão Vai dar um salto Gigantesco No desenvolvimento Econômico Isso está sendo feito Combinado com a indústria E com os empresários E também com a academia E o governo juntos O primeiro projeto Já consolidado É o do porto de Alcântara Ferrovia Isso ontem nós tivemos Com o ministro Dos transportes Em Brasília E ele elegeu Como projeto Número um Prioritário Prioritário Na parte de hidrogênio Nós temos As melhores condições Do mundo Porque Nós estamos Perto do Equador A energia solar Perto do Equador É firme E forte Nós temos Os ventos Constantes Das praias Então na energia renovável Nós temos tudo E nós temos uma coisa Que pouca gente tem Água E muita água Muita água Então nós podemos fazer O hidrogênio O hidrogênio Vai ser a base De tudo De forma que O Maranhão Tem condições Excepcionais Além disso Tem Uma ZPE A partir deste ano Já estará funcionando E com isso Nós poderemos Exportar Tornar Produtos verdes Para exportação E também Junto com Os empresários Nós estamos Fazendo um projeto Que envolva Também a formação De pessoal O nosso defeito Aqui no Maranhão Sempre foi A falta De recursos humanos Então nós vamos Fazer um esforço Gigantesco Para isso Ok Doutor Zé Arnaldo Tavares Falou e disse Conhecimento Sem dúvida nenhuma E administração pública E acima de tudo Também Junto Conjugando esforço Com as entidades De classe Para fazer O Maranhão Bombar Aqui na Expo Indústria Aqui no nosso Querido e amado Sebrae Venha para cá Até o dia 12 Você vai conferir Expositores De todos os níveis De todas as qualidades Para mostrar a grandeza Como Zé Arnaldo falou Desse nosso estado Música Música Nós estamos no auditório Principal aqui do Sebrae E logicamente Que o Maranhão E o Brasil Tem conhecimento Que aqui Do dia 9 Até o dia 12 Vai ocorrer O que você está observando Aí ó Federação das Indústrias Do Estado do Maranhão Pelo futuro do trabalho A Expo Indústria Com a participação Das instituições Que na verdade Produzem para o Maranhão E para o Brasil Os empresários E as pessoas Que na verdade Se uniram Numa conjugação De esforços Para fazer com que A Expo Indústria Seja o maior sucesso Aqui no Sebrae Falar em indústria Falar em empresa Falar em conjugação De esforço Pela Expo Que vai acontecer Do Sebrae Daqui a pouquinho Quem vai falar É Cláudio Azevedo Que já foi presidente Da Associação dos Criadores Por muitos anos Por muitos anos Qual a opinião Que você tem Sobre esses 4 dias Que vai bombar Aqui no Sebrae Com essa conjugação De esforços A entidade de classe Do governo do estado E até do governo federal É todo mundo Assinado de baixo É por isso mesmo O futuro Da indústria Do Maranhão Passa por aqui Pela Expo Indústria Porque é através Da indústria Que a gente consegue Melhorar a qualidade De vida Da nossa população Não existe Eu sempre digo Cirilo Que não existe Estado rico Com a indústria pobre Então as duas Tem que caminhar E a indústria É um fator De geração de riqueza Isso que é importante Às vezes a população Diz Mas indústria A indústria Está presente No nosso dia a dia Logo que você Chega na sua casa A casa é feita Pela indústria Da construção civil Não é isso? A partir dos móveis Também Os móveis Da indústria de móveis A cama O colchão Da indústria de colchão A rouba Que nós usamos O lençol É da indústria texto O café da manhã É da indústria Torrefação O pãozinho Da indústria Panificação Olha você pega o carro É da indústria automobilística Ou a moto Ou a moto É da indústria A indústria Faz parte do nosso dia a dia É importante isso E nós estamos Atravessando um momento Muito bom no Maranhão Pela própria posição Do governador Carlos Brandão Que não tem medida De esforço De atrair indústria Aqui para o Estado Para gerar emprego Aqui no Estado E nós como presidente Vice-presidente da FIEMA E também do SENAI Nós estamos trabalhando Fortemente Para capacitar Nossos jovens Aqui do Maranhão A trabalhar na indústria Através do SENAI Através do SESI Através do SENAC Também Qualificar a mão de obra Qualificar a mão de obra Porque nós não devíamos Indústria para cá E trazer os funcionários De outros Estados Não Nós queremos E temos lutado O próprio governador Brandão Tem dito Que ele quer que os empregos Sejam de maranhenses E isso que nós estamos fazendo Para isso precisamos capacitar Através do SENAI Já fizemos isso Com a Suzana Imperatriz A realidade da Imperatriz Hoje é outra Com a Suzana Imperatriz Fizemos também Lá na AVB Em Açailândia 99% dos empregos Hoje da AVB Que é Aço Verde Brasil Está mandando Aço para o mundo Todo aí Fabricado em Açailândia 99% são de maranhenses Mesma coisa agora Nessa indústria Que o governador Está agora Trazendo ao Maranhão Que é a Impasa Que vai produzir álcool De milho Aproveitando aquele milho De balsas ali Mesma coisa também Região riquíssima Região riquíssima Então esse milho Que a gente foi passar Nas carretas Nos navios Para ir embora Agora vai ficar no Maranhão Para produzir álcool Produzir óleo de milho E produzir também O xerém do milho A ração Para os animais Você fazer confinamento Criação de peixes Criação de suínos Criação de aves Então é isso A indústria Ela modifica a realidade De qualquer estado De qualquer país Por que São Paulo É um estado rico Porque tem muita indústria Não é isso Não tem como mudar Não tem como final Então tudo passa pela indústria E eu gostaria Eu faço um convite A todos Venham aqui Para a Expo Indústria O horário Hoje na abertura Quinta, sexta, sábado e domingo Sempre a partir das 5 horas De 5 às 10 da noite Então dá tempo Da pessoa trabalhar Fazer seu trabalho E quando for 4, 5 horas Vem para cá Para ver o que está acontecendo Aqui dentro da Expo Indústria E se eu atualizar Com as palestras Com shows Com tudo aqui dentro E tem comida gostosa, né? Muito É só o que tem, né? É só o que tem É só o que tem O Jazevento conhece tudo Conhece? Agora você tem que chegar Para conhecer mais ainda Do que ele está falando Aguarde exercício na TV Rede TV Para o Maranhão Para o Brasil E para o mundo Só para você Edilson Baldez Presidente da Federação Das Indústrias Do Estado do Maranhão Aqui no auditório Número 1 As autoridades estão chegando E sem dúvida alguma Essa é uma festa Da indústria Do Maranhão E do Brasil E ele em poucas palavras Vai dizer para nós todos Durante 4 dias O que vai acontecer Aqui no SEBRAE Que está uma badalação Não só a nível de Estado Mas a nível de Brasil Que está muito bem organizado Vocês estão vendo as imagens aí Conta para nós O que vai acontecer por cá Apesar de ser Expo indústria Mas não é só uma exposição não É um serviço E o que é mais vantajoso E que aqui não está Só a Federação das Indústrias Está todas as federações Da agricultura Do comércio Dos serviços Do transporte Estão todos juntos Unidos em torno De um objetivo Desenvolver o nosso Estado Então a indústria hoje Está enriquecida E veio mostrar aqui O que está fazendo O que pode fazer Com a ajuda do Senai Do SESI Do SESC Do SENAC Todo mundo junto Naquilo que você chamou De uma grande festa No final É realmente uma grande festa Porque a grande festa É aquela que todo mundo ganha Então o que está acontecendo aqui Todos nós Vamos sair ganhando Nesse grande momento Que vai acontecer Nesses 4 dias aqui Edilson Valeu Falou Governo Federal Brasil São Luís do Maranhão Zé Cirilo na TV Para o Maranhão Para o Brasil E para o mundo Confira o que vem mais por aí Música Música Olha quem está aqui Valmer Rocha Você está vendo essas imagens Da Lumar Que nós colhemos ainda há poucos Estão De lindíssimo estande da Lumar A Lumar é a Lumar É a história do Maranhão É a história do alumínio É a história de tudo Que nós temos de riqueza Entre o Maranhão E o Pará Para levar para o mundo Não é não Para os portos De Roternan Por exemplo E está aqui o Valmer Rocha Que é o diretor-geral Da nossa querida Lumar Está de volta a Lumar Com tanto gás Não é não Eu acho que ele tem um recado Para dar para a gente Sobre a empresa Indústria Que reúne instituições Do Maranhão E o governo federal Assinando embaixo Isso aqui é legal Emprego é emprego Quem gera emprego É a indústria E a indústria Está aqui representada Para a Lumar Falei alguma coisa certa Ou tenho mais a acrescentar Falou tudo certo Falou com muita motivação E muita alegria Que esse também é o espírito Da nossa Lumar Da nossa retomada Da nossa fábrica de alumínio E estamos aqui muito felizes Nessa feira Uma das maiores feiras Digo eu a maior Do norte e nordeste brasileiro Onde temos oportunidade De ver a grandeza Do nosso segmento E a Lumar Se faz representar Temos um belíssimo Estante nessa feira Onde poderemos Compartilhar As nossas práticas As nossas benfeitorias A nossa relação Sustentável E salutar Com o meio ambiente Tendo a oportunidade De expor O nosso parque ambiental Um parque belíssimo De 1.800 hectares Dentro do nosso complexo Onde nós fomentamos A educação Fomentamos As boas práticas E demonstramos Que é possível sim Ter o desenvolvimento Aliado Da sustentabilidade Olha Ele falou Tudo Objetivamente Meu amigo Nilson Ferraz Você que está no Grupo Atlântica Hoje Não é não Você que está no Grupo Atlântica Hoje Nilson Ferraz Está bem Você está ouvindo aqui O que o nosso diretor Hoje está comentando Sobre a Luma Então é importante Você passou por essa instituição Por essa empresa também É importante Que nós batamos palmas Para ele Para você E para todos Que tocaram para frente Esse projeto Que foi implantado Em 1982 Em 1982 Se eu não me lembro Década de 80 No Maranhão Para o Brasil E para o mundo Confira Zé Cirilo Na TV Aqui na Rede TV Para o Maranhão E o mundo Todinho Via internet Via internet Expo Indústria Expo Maranhão O futuro Começa por aqui Fernando Sarney Chega num momento Em que está feita Sendo abertura Eu acho que o Maranhão É o futuro Com verdade Não é Fernando Uma verdade Esse grande evento É um prazer Muito grande Estar aqui Cumprimentar O Baldez E todo mundo Da Fiema Pela realização Desse Encontro Da indústria Do comércio Da economia Do Maranhão Muito bom Estar aqui Participar Desse processo O grupo Mirante Está inserido Nele Estamos aqui Dando uma Grande cobertura E estamos aqui Também prestigiando Esse grande Acontecimento Fernando Sarney É um prazer Imenso De ver você Meu caro amigo Estamos juntos Meu querido Pega o teu coração Viu Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri